Começam hoje os saques do auxílio emergencial para quem teve contas digitais abertas pela Caixa Econômica Federal. Os saques vão seguir o calendário de nascimento dos beneficiados. Vamos saber os detalhes então com Selma Dias, ela está no Palácio do Planalto. Oi Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia para você, para todo mundo. Olha, os saques em dinheiro serão liberados de hoje até 5 de maio, obedecendo a um calendário que depende do mês de aniversário de cada beneficiário. Então, começando hoje com os nascidos em janeiro e fevereiro, amanhã será liberado também para os aniversariantes de março e abril e assim por diante. Essa função de saque é uma novidade, só vale para quem recebe o auxílio emergencial por meio da nova poupança digital da Caixa. Até ontem esses valores eram depositados nas contas, só podiam ser movimentados de forma digital para o pagamento de boletos ou então para fazer transferências. Agora, os trabalhadores podem ir direto às casas lotéricas ou caixas eletrônicos, realizar o saque, mesmo sem o cartão, desde que faça a previsão desse saque por meio do aplicativo Caixa Tem. Hoje, também vai ser liberado o pagamento do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família, que tem o número de identificação social com o final 7, seguindo também o calendário do programa. A Caixa Econômica soltou ontem à noite o último balanço desse programa, apontou que mais de 37 milhões de brasileiros já receberam esse benefício, já receberam o auxílio emergencial, totalizando mais de 27 bilhões de reais em transferências realizadas pelo governo. Renata. Está certo, Selma. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você.